Não há mais show Vamos dizer assim, a sua religião de berço E citamos que Existe uma aparente Similaridade entre O protestantismo e O desenvolvimento econômico De um país, geralmente países protestantes São países desenvolvidos economicamente E muito ricos Eu estive no Haiti E Pela Junta de Missões Mundiais E nós estávamos ali fazendo um trabalho de capelania Pós-desastre, depois daquele grande acontecimento Péssimo acontecimento E a questão toda Muitas pessoas não sabem, mas a religião oficial Deles, do Haiti Eles são um vudu Então eles são O vudu é o que domina Na verdade é o seguinte, como é que O Haiti foi colonizado pela França E eles tomaram a sua Independência na marra Ou seja, um tanto Bem diferente da República Dominicana Eu estive também na República Dominicana Um lugar muito próspero A relação entre o Haiti E a República Dominicana Que são tão próximas Pode ir de ônibus Você percebe que é uma diferença Assim, extremamente radical Eles tomaram a sua independência Na marra Esse foi o primeiro erro Adotar um vudu Como sua religião oficial Na ocasião que houve toda aquela tragédia No Haiti O presidente eleito Ele, no momento em que ele estava se candidatando Se apresentou como candidato A Ele era padre E quando ele assumiu o poder Ele se declarou satanista Às vezes nós não percebemos Por que a miséria A pobreza Domina extremamente o local É exatamente porque As pessoas Quando elas se afastam Completamente de Deus Algum tipo de destruição Algum tipo de tragédia Eles estarão Trazendo para perto deles E o que acontece Você vai encontrar A gente vai lá para os Estados Unidos agora A coisa realmente É extremamente diferente E os Estados Unidos De ontem Vivia um tipo de riqueza Os Estados Unidos de hoje Vivem outro tipo de riqueza E os conceitos morais Dos Estados Unidos Outrora Eles eram Completamente diferentes Do que está acontecendo agora E tem um dado interessante É que Eu estive em Miami E na Flórida, por exemplo Tem uma cidade chamada Hollywood E os americanos Quando eu estava lá Eu estive em Miami Beach Eu preguei na primeira batista Miami Beach E eu estive em Popo no Beach Quando eu estava lá Eles falaram o seguinte Estamos nos mudando Para Hollywood Eu digo por quê Porque É o único lugar na Flórida Que só tem americanos E a grande questão Era exatamente essa Porque Miami estava recebendo Tantas pessoas Que não eram americanos Tantos latinos Que existiam alguns princípios Que estavam sendo levados Para lá também Então eu acredito Que muito Dessa pobreza Dessa miséria Desse sofrimento econômico Que os Estados Unidos Também está vivendo Se dá também Por essa questão De Agora você tem Um outro público Nos Estados Unidos Você não tem apenas Americanos Como no Brasil Também você não tem E eu acredito Que a influência De outros grupos Uma queda moral De alguma maneira De alguma maneira E isso de uma certa maneira Um colabora com o outro E você vai perceber Na China por exemplo A segunda maior economia mundial Perdendo a pena Para os Estados Unidos Quarto maior território mundial E o país que tem a maior população Segundo informações Que eu não sei Não tenho certeza 10% da China São evangélicos Mas eu estive Só isso basta para ser Um país em termos de números absolutos Que mais tem crente do mundo Isso Verdade E um detalhe importante 2 milhões Não sei qual é a população É que em Xangai 1.600 milhões Que deve estar A população deles Isso Em Xangai E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o Para vocês aqui Eu não vi Uma igreja evangélica Eu não vi Uma igreja católica Eu não vi nada Eu procurei A única coisa Que eu fui Eu fui ao templo budista E lá tem Tempos enormes Você encontra lá Em mais de Mais de 9 metros De altura Eu entrei no salão Onde tem 500 imagens Eu filmei E foi falado exatamente assim Não pode fotografar E nem filmar Aí eu falei assim Pô já cometi tantos pecados Gente Eu não vou cometer mais esse Filmei Fotografei E estou enviando material Para a junta de missões mundiais Quem sabe eles não tem algumas imagens Mas é engraçado Aí é o contraponto Se nós entendemos Que todo o país Protestante Tem uma certa Está mais próximo Da riqueza Nós estamos agora Diante da China Onde nós não encontramos Nenhuma igreja evangélica Mas nós temos um pessoal Que trabalha Praticamente É Não vou botar 24 horas Mas trabalha pelo menos Aí umas 16 horas por dia É a cultura do trabalho E domingo Não é dia de descanso Que é uma coisa Índices econômicos Não necessariamente É desenvolvimento humano Você fala Para uma população de tudo Ah, é país economicamente Está bom, beleza Mas vamos ver a população Pobre, escrava No Brasil vamos ter 209 dias Só úteis No ano de 2014 209 dias só Olha, eu queria fazer Começar a minha fala aqui Com uma citação Eu estava em 2003 Ou 2004 Numa aula de doutorado Com um professor Que ele tem cargo Em instituições da ONU É um professor brasileiro Muito influente Internacionalmente Tem livro publicado Em mais de 40 países Um economista muito importante É E ele começou a aula Falando assim Não dá Para afastar A influência Dos evangélicos Na economia Por quê? Porque como eles procedem? Primeiro Vai a mulher A mulher vai Aí levam As mulheres levam Os seus filhos Aí vai mais à frente Eles começam Com aquela convivência social Lá deles Fazendo as atividades deles Algumas doações Aí depois levam o marido Que geralmente Vai por último E tal Aí o que acontece? Chegando lá Eles mudam de hábitos E eles começam A fazer as doações Deles lá E que aquilo se reverte Em prol deles mesmos E só que o camarada Quando vai para lá Deixa de praticar Algumas outras coisas Alguns outros gastos Como vícios E outras atividades De lazer Que as pessoas evangélicas Não praticam E eles começam A doar o dinheiro Para a própria instituição deles E reverte em prol deles E é lógico Que isso faz com que Sobra mais dinheiro Para eles Economicamente olhando Sem ver nada Já é E reverte Exatamente Exatamente E o resultado disso As pessoas Ficam mais econômicas E era isso Que apontava O livro de Marx e Weber A ética protestante E o sucesso do capitalismo Que ele dizia Que o protestante Era mais frugal Frugal é um termo usado Para dizer que é econômico Mas meio pejorativo Entendeu? Porque não gasta muito E na verdade Isso acontece O evangélico Ele tende a querer Quitar o imóvel dele Ele aprende Que não deve ficar endividado Ele aprende Que deve ter compromisso E honrar Então ele aprende A ser controlado Isso é uma Alguém pode falar Mas existe evangélico descontrolado Claro Ele descumpre o princípio bíblico E paga a conta Por isso Porque quem cumpre O princípio bíblico Ele acaba tendo êxito Sendo evangélico ou não Veja que quem faz Do livro As 25 leis bíblicas De sucesso Um dos livros mais vendidos No Brasil Que eu sou coautor Conforme foi citado Pelo meu amigo Querido Pastor Douglas Que também é tradutor Para quem não sabe É tradutor de inglês O que acontece Ele acaba fazendo sucesso No Brasil E está lançando Várias partes do exterior E faz sucesso Por quê? Porque executivos Políticos E até pastores Leiam o livro Alguns até Vejam Alguns Quando foi lançado o livro Começaram a me atacar E ao William Douglas Dizendo que era um livro De teologia da prosperidade O cara não tinha nem lido O livro ainda Sabe o que eu respondia? Tudo bem Faça a crítica Mas leia primeiro Na verdade As pessoas fazem a mesma coisa Com a Bíblia Não leem E querem criticar Então gente O pessoal nem leu Não sabe nem o que está escrito E fala contra É a pior desonestidade intelectual Que alguém pode ter É não saber qual é o assunto E criticar Então na verdade Quando Veja o seguinte Os Estados Unidos A partir do momento Que ele tem se afastado Historicamente Do Evangelho Coincidentemente Tem perdido importância A nível internacional O Brasil Conforme tem aumentado O número de evangélicos Proporcionalmente Ou seja Na mesma linha E tem aumentado A sua influência internacional É coincidência Não é? Olha Se é coincidência ou não Eu não sei O fato é que Isso tem acontecido É verdade A Alemanha Que é o berço do protestantismo Quando teve a crise Econômica internacional Que a Europa Ficou em frangalhos Essa crise já está sendo debelada A Europa já está saindo da crise Mas ficou muito tempo Desde 2008 Veja Quem foi O sustentáculo Da Europa A Alemanha Então na verdade Não há como Afastar Que as pessoas Quando elas São ensinadas A seguir Determinados Princípios E seguem esses princípios Elas tem êxito E alguém pode falar Ai que princípios são esses Eu posso lhe afirmar Que esses princípios Estão na Bíblia E você pode afirmar Estão em outros lugares Eu vou dizer pra você A Bíblia Ela tem O texto mais recente Quase dois mil anos Se você tiver uma literatura Desse ponto Que fala as mesmas coisas E que seja Tem a mesma Abrangência Que seja Ou seja Esses livros Tiveram como fonte A Bíblia Sagrada Exatamente Porque os livros De economia Os livros de história O próprio Weber Que é do século Do dois, três séculos atrás O que acontece O Weber Ele se referiu muito A questão protestante Que é se referir a Bíblia E uma coisa importante Veja Gente, olha o que o Weber Escreveu no livro A ética protestante Sucesso e capitalismo Olha o que eu vou falar aqui Olha que óbvio Abre aspas A honestidade Beneficia o crédito Só agora Que fizeram uma lei Pro camarada Que tem Nome limpo Ter benefícios Lá atrás O Weber Falou isso Discutindo os assuntos Coisa lógica E antes do Weber Dizer isso Na Bíblia Já tinha alguma coisa assim Ninguém deve ver As coisas algumas Se não o amor Pensa nisso aí pessoal É interessante A gente fala A Bíblia Parece ser um manual De Da boa Vamos lá A questão de prosperidade Doutor Pong Falou isso Quando o neurolinguista Chegou e descobriu Que o problema da humanidade Era a língua A língua causava Um mal terrível E ele chegou E citou isso no livro O doutor David Pong O pastor David Pong Ele fez a citação Engraçada Se quer descobrir isso agora Se ele tivesse Tiago Ele já teria entendido Já teria entendido O doutor O que acontece William Douglas Um camarada Com quase 40 livros Esquitos Uma figura maravilhosa É o Batista também Uma figura querida Muito meu amigo Sou suspeito de falar dele Mas ele é uma figura extraordinária William Douglas Virou muito meu amigo Muito gentil Falou assim Rubens Tu já parou pra pensar Que o primeiro livro Que você assinou Se tornou um livro Best seller Foi o Batista da Verde Mais vendido Tudo quanto é lista Porque ele é co-autor do livro também E agora lançando no mundo inteiro Eu olhei na cara do William Douglas E falei William Douglas Mas claro cara Sobre a Bíblia Entendeu? É isso É isso E nós vamos lançar o próximo agora Que é o Sociedade com Deus Que é a continuação do 25 Leis Vamos pro rápido break Eu quero voltar Eu vou pra uma pergunta agora Mais decisiva A gente falou um pouco Do histórico Deu base Eu acho que isso é fenomenal A gente vê que Enfim As bases pra prosperidade Até na teoria Que se aprende na universidade Vem de conceitos E ensinamentos Bíblicos A pessoa Agarinhar riquezas Manter riqueza Querer ser rico Ter muito dinheiro na terra É errado Essa ansiedade Essa vontade De um homem fazer isso Agora a gente vai pra perguntas Mais pontuais Aqui da Bíblia E alguém acumular riquezas Na terra É errado É pecado Porque por algum tempo Também a gente vai falar Um pouco historicamente Era visto como algo errado Hoje é visto como algo De prosperidade E claro Vai de um polo pro outro Onde é que está o equilíbrio Em acumular riquezas Pode Sem errar Sem pecar Em segundo a Deus Vamos para o intervalo Daqui a pouco a gente volta Não sai daí Não tem nada Volta já já